Achou que tinha acabado o unboxing de Senhor dos Anéis? Achou errado, como diria aí o pessoal do Choque de Cultura. Hoje eu venho trazer aqui o último produto que faltava fazer unboxing aqui no canal, que é o kit inicial. Eu queria muito trazer esse produto pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que veio pro Magic, né, através do Senhor dos Anéis, que não jogava Magic, que eu até já conhecia, mas enfim, não tinha cartas de Senhor dos Anéis, de Magic e The Gathering, e ficou interessado por Senhor dos Anéis. E por isso eu queria muito fazer unboxing desse produto, porque esse produto é um dos produtos mais indicados pra quem tá começando a jogar Magic. Então se você é uma pessoa aí que começou a jogar Magic agora, mesmo que não foi por causa do Senhor dos Anéis, né, que tá começando a jogar Magic agora, conhecendo o jogo, às vezes você baixou aí o MTG Arena, que é o jogo digital de graça, né, do Magic que tá aprendendo a jogar, esse é um kit que ele vem com dois decks prontos, tá, e aí vocês podem simplesmente pegar esses decks, colocar na mesa e jogar contra um amigo, uma amiga, contra outra pessoa, um contra o outro, tá. Não são decks que tem valor monetário intrínseco, então, cara, não adianta você achar que vai pegar um deck desse e, pô, vai depois, daqui a 10 anos, vender por 1 milhão de dólares, a não ser que aconteça alguma coisa muito absurda, né, mas enfim. É, mas são decks, tá, que tem essa proposta também, não só de você ter essa gameplay num nível um pouco mais básico do jogo, mas também ter, obviamente, a questão do colecionismo. Nesse kit vem duas cartas, que são essas duas aqui, né, o Aragorn e Arwen, e o Sauron, que não vem na coleção principal, tá, não vem em draft, em booster, em commander, não vem nada disso, só vem nesse kit. E, obviamente, não só por ser, por isso também, né, mas por ser Senhor dos Anéis, esse kit tá um pouquinho mais caro do que os kits normais, tá, um kit de starter, né, de um kit inicial, tá girando por volta dos 60, 70, no máximo 80 reais. Esse aqui, eu acho que já tá passando dos 120, 130, talvez até 150, você vai achar, e provavelmente vai ficar cada vez mais caro, né, não é que isso vai bater, tipo, 200, 300 reais, porque isso não vale, mas provavelmente vai ficar aí por volta desses 100, 100 e pouco, até porque esse material vai começar a ficar até mais difícil, né, de você encontrar. E lembrando que esse kit aqui, quem me mandou, foi nossos parceiros da Epic Game, a maior loja de card game aí do Brasil. Se você quiser comprar qualquer produto de Senhor dos Anéis, vê lá no site, né, eles sempre tem alguns produtos com preços bem legais. E, se você quiser comprar cartas avulsas de Magic, seja de Senhor dos Anéis ou de outra coleção, você pode utilizar o cupom PLANINALTA pra 5% de desconto. Então, beleza, dito isso, vamos para unboxing dessa caixinha pra eu mostrar o que vocês querem. Mas antes, um recado pra vocês. Se vocês quiserem um vídeo aqui no canal explicando sobre como joga com esses decks e uma gameplay desses dois decks, vocês tratem de deixar o like e comentar. Deixem um comentário dizendo Tiago, eu quero ver o gameplay desses dois decks. Traz dicas de como jogar com eles por favor. E aí, eu vou saber que vocês querem isso e trago pra vocês. É um conteúdo que dá trabalho de fazer. Então, quero saber do interesse de vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos abrir essa caixinha. Estamos aqui no setupzinho de unboxing, né? Olha que bonito. Caixinha também brilha, tá? Os produtos de Senhor dos Anéis estão bem... estão bem premium, né? Lembrando que aqui, ó, como vocês estão vendo, essa caixa aqui é em português. Então, vocês conseguem encontrar. Se vocês não quiserem esse produto em inglês, quiserem comprar em português, ele tem também, tá? O que você vai vir nessa caixa? Além dos dois decks aí que nós vamos ter, nós temos um guia pro jogo, né? Sempre vem os guias pro jogo em quase todos os produtos, mas sempre é aconselhável se vocês estão querendo começar a jogar agora. Gente, acompanhar a produção de conteúdo no YouTube, acompanhar os canais de Magic na Twitch e, obviamente, né? Jogar aí, baixar o MTG Arena que vocês vão ter um tutorial bem legal de como jogar o básico do jogo aí, beleza? Vai vir um código pra desbloquear esses dois decks no Arena. Lembrando que no Arena a gente teve o lançamento dessa coleção. Então, se você quiser jogar com essa coleção no Arena, você pode também. E a gente vai ter duas caixinhas pra poder guardar os decks. Vamos ver se essas caixinhas aí valem ou não a pena. Como que a gente pode abrir isso aqui danificando o mínimo possível dessa caixa? Porque, obviamente, né? É tanto colecionismo... Algumas pessoas nem ligaram pra Senhor dos Anéis. Poucas nem ligaram. Mas, cara, aí eu liguei tanto, tanto, tanto que eu tô colecionando até as embalagens pra vocês terem uma noção. Ó, um dos decks é verde e vermelho e o outro... Ó, verde e branco. Verde e branco e o outro é vermelho e preto, né? Faltou a melhor azul... A melhor cor do Magic, né? Foi negligenciada. Denúncia! Denúncia aí! A melhor cor do Magic azul foi negligenciada. É bom porque eu sou... A mesma pessoa que fala que a melhor cor do Magic é azul é o que fica fazendo um videozinho no Instagram e no TikTok dizendo que azul é cor de mau caráter. Esse sou eu, pessoal. Esse sou eu. Inclusive, tem o link aí pro nosso Instagram e TikTok se você quiser consumir outros conteúdos de Magic mais rápido aí pra vocês seguirem, beleza? Ó que beleza, hein? Guia de jogo do kit inicial. Olha, tem... Olha um... Caraca! Eu nunca vi isso aqui. Primeira vez que eu vejo esse produto, esse guia. Bem legal. É um guia bem, ó... Introdução das cores. Boas-vindas. Olha, é um guia bem explicadinho. Bem legal. Começando no jogo de mesa. Ações de jogo combate. Nossa, muito bom, tá? Como ler um card Magic. Símbolo da expansão. Nossa, cara. Muito, muito... Nossa, ainda vem essa arte maravilh... Gente, que arte maravilhosa que eu não vi nessa coleção até agora. Olha, lindo, tá? Perguntas frequentes, glossadas. Lindo isso aqui, tá? Maravilhoso. Para novos jogadores e jogadoras, isso aqui é incrível. Isso aqui é o que deixa a desejar, tá? Isso aqui é o que deixa a desejar. Isso aqui é a caixa para você guardar os decks. É um papelão bem barato, né? Só que o problema... Qual que é o grande problema? Não é que é bem barato, é um produto lixo. Não. Isso aqui também vem... Os decks de comanda vem o mesmo material e eu gosto muito. Por que isso aqui para mim é um problema? Porque se você quiser proteger suas cartas com shield, né? Os plásticoszinhos para proteger os cards de você não destruir enquanto você joga, elas não cabem aqui com shields. Definitivamente não cabem. e honestamente eu não sei nem se elas cabem. Gente, vamos abrir. Vamos abrir isso aqui porque isso aqui está meio me perturbando, tá? Então tem um negocinho em plástico aqui que a gente vai tirar. Os dois comandantes que vêm soltinhos da vida aqui, ó. Esse lindo Aragorn e Arwen casados da Magali Villeneuve, inclusive. Isso aqui é... Enfim. Isso aqui é... Isso aqui é elite. E o Sauron, o olho sem pálpebra. Que também é bem, bem, bem legal, cara. Essas cartas, o que vocês vão fazer com elas, né? Obviamente, essas cartas é pra... Elas vêm uma só em cada deck, mas diferente do Commander, tá, família? Que vocês pegam aí essas cartas lendárias e usam de comandante. Essas daqui, nesses decks, vocês vão embaralhar dentro dos próprios decks, beleza? Vamos começar com esse deck aqui de... Ó, esse deckzinho aqui, que inclusive vem o Frodo, né? Herói Destemido, que é desse deck e você consegue abrir, por exemplo, esse cara em alguns produtos, como Collector Booster, por exemplo, nessa arte aqui diferenciada. Gandalf, o Cavaleiro Branco, muito bonito, né? E boa também essa carta. Galadriel é uma carta que eu não sou muito fã, mas também é uma carta bem legal. Anel do Bilbo, uma carta bem, bem bonita, né? Cavaleiro, aí a gente vai vir um monte de cartinhas aí, provavelmente de humanos, que, enfim, ó, não fazem muita coisa. Temos quantos Cavaleiros? Por exemplo, três. Ginete do Fold, outro Cavaleiro. É um deck mistura um pouco de Cavaleiros, um pouco de Pequeninos, olha aí. É... Tem uns equipamentos, tem uns equipamentos mágicos instantâneos, a Rosinha, uma remoção, uma do... Luz Banidor, inclusive, uma carta que joga até Commander, né? Jogou Pauper um tempo, não sei se joga ainda, a galera do Magic aí que manja, manja do Pauper, deixa aí nos comentários. Ó, é um deck, gente, esse deck não é um deck de Power Level alto, entendeu? É um deck feito para iniciantes, é por isso que o nome dele é Kit Inicial. Então, se você já joga Magic há um tempo, ou tá voltando para o Magic agora, talvez você se frustre um pouco com o Power Level desses decks. Não são decks que propõem um Power Level muito grande. Aí, para você, principalmente você que não tem uma coleção muito vasta de Magic e carece de terrenos, ó, que bacana. Já vem com os terrenos aqui prontinho para jogar e depois, se você não quiser mais jogar com esse deck, né, você vai ter os terrenos, pelo menos os terrenos dele para aproveitar. E aqui eu vou deixar separado os destaques, tá? Que são, são quatro cartas raras, né, mais o, a foil mítica. E aí a gente vai ter os tokens, que são utilizados no deck, tá vendo? E mais um negocinho de regras aqui e o códigozinho, né, códigozinho. E aí eu vou jogar aqui dentro só para ver o negócio, tá? Só para ver o negócio. Beleza, cabe, cabe, tá? Eu achei que, eu fiquei meio preocupado que não coubesse, cabe, sobra um espaço, mas você vai guardar ele assim, sem shield. Se você precisar comprar, né, esse plástico, esses plastiquinhos aqui para guardar suas cartas, né, por exemplo, né, então você coloca aqui para jogar e aí protege as cartas com a mais fácil de embaralhar, você não vai conseguir colocar todo o seu deck aqui dentro, tá? Olha aí, nenhuma carta ela cabe direito, ó. Então assim, honestamente, isso aqui para mim é de uma preguiça da Wizards, assim, absurda, tá pessoal? De uma preguiça absurda, é bem triste a Wizards fazer esse tipo de coisa num produto para iniciante, né? Vamos abrir agora o deck do Sauron, Olho Sem Pau, Temos o Gollumzinho, bem bom esse carinha, o Gollum raro, temos o Rei Bruxo, Arauto da Ruína, uma carta bem forte também, bem legal, temos aí Fogos do Monte, da Perdição, e aí, opa, mais um? É, mais um, viajei, achei que não tivesse mais rara, tem o Balrog, Balrogzada, Chama de Udum, 7x7 atropelar, brabo, e aí, minha rapaziada, teremos muitos Goblins, provavelmente alguns Orcs, humanos guerreiros, quando morrem, eles fazem aí arregimentar, né? Cria uma ficha de exército, Crebain também, passarinho bom, cartas até que, muito boas no Limitado, eu joguei com algumas dessas cartas no pré-release Seus Anéis, e elas performaram muito bem, vou ser, nossa, Goffmog também, Fera Atroz, olha, eu vou ser sincero pra vocês, eu tô curioso pra jogar uma gameplay com esses dois decks, porque me parece, tá, me parece que esse deck do Sauron é melhor, me parece assim, por alto, tá, não vou, não vou cravar, mas me parece que ele é melhor, e aí eu tô bastante curioso, mas é aquilo, eu só vou gravar esse vídeo aí, se vocês comentarem nesse vídeo aqui, dizendo que querem ver essa, essa gameplay, porque como eu falei, é uma gameplay, é um tipo de vídeo que dá muito trabalho de produzir, né, que tem a gravação, tem bastante edição, e aí, se tiver bastante gente interessada, obviamente, eu vou perceber que vale sim a pena todo esse trabalho pra trazer esse vídeo pra vocês, e aí eu vou, obviamente, nesse próximo vídeo, né, se vocês deixarem bastante comentário aí, fazer uma análise desses decks, não uma análise profunda, até porque, como eu falei, são decks rasos, né, mas mostrar como que funciona, como que funciona, como que se joga, principalmente pra quem tá começando, ter uma ideia, uma noção melhor de como joga, como funciona cada carta, né, mas principalmente trazer o gameplay, às vezes até pra quem já sabe como funcionam os decks, né, ter essa experiência de ver um nível de gameplay um pouquinho mais básico, pra quem tá começando o jogo, né, ver uma ideia de ser um gameplay também mais divertido, né, eu particularmente, vou ser muito sincero, gostei muito mais das cartas aí do deck do Sauron do que do deck do Aragorn e da Arwen casados, será que eles nerfaram o deck dos humanos e do elfos só porque eles se casaram? Que isso, hein, deixa nos comentários pra eu saber. É isso, família, esse foi então esse unboxingzinho bem básico, é um produto novamente, um produto que eu acho legal, mas eu acho que é um produto voltado para iniciantes. O único ponto negativo desse produto é essa deck box que é ridícula, tá? Então, se a pessoa compra esse produto e já quer sair da loja, né, com o shield, com ele prontinho pra guardar, pra proteger suas cartas, não vai caber aqui, vai ter que comprar uma deck box a parte, né, então vai ter que gastar mais dinheiro, então esse é meu ponto negativo e também até uma dica pra vocês, né, se vocês comprarem esses decks, comprem shields e já comprem uma deck box também, porque não vai caber aqui, não vai caber aqui, então esse é meu único ponto negativo pra esse produto, beleza? De resto, é um ótimo produto pra quem quer jogar Magic The Gathering, é um produto bem bacana e se você acha que de repente, ah, eu quero jogar Magic, mas eu não sou tão fã assim do Senhor dos Anéis e esse produto tá um pouquinho caro pra mim, acho que pagar 150 reais num produto desse pra mim, acho que é um investimento inicial no hobby muito alto, procurem pelos outros kits iniciais que eles vão tá aí mais ou menos pela metade do preço e obviamente se você quiser procurar os produtos de Seus Anéis ou outros produtos de Magic The Gathering, dê um pulinho primeiro lá, na epic epicgame.com.br e vocês podem comprar essas cartas assim avulsas, né, ah, Thiago, eu gostei, gostei desse produto, mas eu não quero os dois decks eu, sei lá, comprei, joguei o pré-release vieram algumas cartinhas quero uma outra carta desse deck aí eu consigo? Sim, epicgame.com.br ou epicgamesantos.com.br vocês conseguem comprar as cartas avulsas de Magic com 5% de desconto usando o código PLANINALTA, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um vídeo mais curtinho de unboxing, né, é um vídeo bastante voltado pra quem tá começando a jogar Magic e não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal se vocês não são inscritos ainda e deixar aí nos comentários se vocês querem ver esse próximo vídeo aí de gameplay e explicação desses decks, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, beijo no seu coração e até a próxima, valeu!